Fala, meus queridos, tudo bom? Nós queremos desde já agradecer ao canal Horta do Guia por ter nos convidado e nós queremos nos apresentar nesse momento. Eu me chamo Nailson. E eu me chamo Aline. Nós fazemos parte do Instagram da Hortinha Feliz. Vamos ensinar vocês aqui, talvez diariamente, vamos tentar, mas pelo menos duas vezes por semana estaremos no canal Horta do Guia apresentando para vocês algumas dicas de como cultivar hortaliças na sua casa. Veja só que maravilha como é possível poder cultivar todos esses temperinhos em casa que a gente usa no nosso dia a dia. Nós trouxemos isso aqui para mostrar para vocês como é possível plantar em diversos vasos. Não precisa você simplesmente chegar no mercado e comprar um vaso desse porque às vezes você quer começar uma horta, mas às vezes está sem dinheiro e fica naquele impasse. Eu quero começar, mas eu não tenho o recurso necessário para poder começar. E aí você pode começar utilizando o que você tem em casa. Mas espera aí, todo mundo pode cultivar em casa? Todo mundo pode cultivar em casa. Mesmo sem ter quintal? Mesmo sem ter quintal. Você que mora em apartamento, você que mora em uma casa pequenininha que não tem quintal, tem uma varanda, tem a janela da sala lá onde bate o sol, a luminosidade do sol. Sim, é possível cultivar em todos os espaços. E as garrafas que a gente pode utilizar aqui, que eu trouxe para vocês poderem observar, desde a garrafa pet a um cano de PVC personalizado, não é necessário que você personalize, você pode utilizar em restos de material de construção, sempre sob esses pedaços aqui de cano. Esse aqui é um cano de 75, e aí vocês podem estar utilizando os canos que vocês acharem por aí, garrafa pet, pode ser aquelas vasilhas suas de cozinha que quebrou, danificou, você não vai utilizar mais elas no seu dia a dia. Você pode estar fazendo um furo no fundo e adicionando ali a sua terra adubada para poder fazer o cultivo da sua horta. O coentro mesmo é uma coisa super fácil de ser cultivado. Você pode ali ter coentro de tempero verde fresco ali durante toda a semana, sem precisar ir na feira comprar. E certo que é uma economia também para o nosso bolso, hein? Isso aí, galera. Hoje nós iremos ensinar para vocês uma maneira aí prática para poder iniciar. Vocês que estão super ansiosos para querer iniciar a sua horta, mas não tem paciência de esperar para poder ver crescer. Nós temos aí a nova tendência aí, né, no Brasil, que tem ganhado aí a cada vez mais espaços, são os micro verdes. Por quê? O que é que são os micro verdes? São as folhas ainda jovens que a gente vai poder colher. A gente vai estar podendo colher aí entre 7 a 21 dias ou quando as plantas atingirem de 6 até uns 10 centímetros aí. Tá certo? E sem contar que são super nutritivas, a planta sobrecarrega toda a sua força ali, todos os seus nutrientes naquela fase pequena para poder ser consumido, tá? Como é aí que a gente vai poder plantar esses micro verdes? Aline, onde é que eu vou plantar os meus micro verdes? Precisa ser uma bandeja específica? Posso plantar em qualquer lugar? Sim, gente. É possível plantar seus micro verdes em qualquer lugar. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns para vocês. Vem de casa de embalagem, mas geralmente quando a gente compra esses docinhos, quem faz doce aí personalizado na sua cidade, que utiliza muito esses potinhos aqui, tá? Mas também vocês podem estar achando aí na casa de embalagem, a unidade, geralmente custa 20 centavos, 50 centavos, e aí vai depender da região onde você mora, mas geralmente a gente acha isso aqui da casa. Então você pode estar utilizando. Aqui nós temos esses potinhos, temos também aqui, isso aqui, gente, é algo muito frágico. Sabe aqueles pratoszinhos que a gente bota aqui para poder fazer o reservatório da água? É, a gente pode utilizar ele também. Posso utilizar outras coisas, Aline? Posso, posso utilizar uma garrafa pet, um copo descartável, vai depender aí da quantidade de micro verdes que você vai querer produzir. Porque o legal do micro verde é que ele precisa de uma camada bem estreita de terra para ele produzir. Então qualquer vasilhinha que tenha mais do que um centímetro de terra vai conseguir produzir o micro verde. E o que é que a gente vai, primeiro, o que é que eu posso fazer como micro verdes? Nós temos aí diversas folhotas, como o alface, a rúcula, a selga, temos aí também a couve que a gente pode estar usando. Temos também alguns vegetais, como a beterraba, a cenoura, o repolho roxo, que pode ser cultivado também. E você vai poder colher bem novinho e super nutritivo. A mesma... Qualidade nutricional? Como é que a gente fala? Com a mesma qualidade nutricional. Com a mesma qualidade nutricional. E aí, o que é que a gente vai precisar para poder plantar esses micro verdes? Eu trouxe aqui para vocês, geralmente, vende essa terra preta, vocês vão precisar pegar um sol bem estruturado para poder fazer, tá? Isso aqui é uma terra preta, comprei numa casa de agropecuária, vende ela de 1kg até 5kg. Ah, Linha, eu não tenho dinheiro para comprar, posso produzir minha terra em casa? Posso. Mas o que é que vocês vão precisar se atentar em relação aí à terra que vocês vão plantar os micro verdes? Ela precisa ser uma terra fofa, não pode ser uma terra compactada, uma terra agilosa, né? Aqui mesmo, na minha casa, é barro. E como é que a gente faz para poder produzir esses micro verdes? Hoje eu comprei uma terra preta para poder facilitar para vocês aí, e ser muito mais rápido. A minha terra, eu tenho uma composteira, a qual eu vou utilizando aí. Como é que nós iremos utilizar aí? Apenas um dedo, um dedinho, mas dessa terra, para a gente poder colocar aqui no espaço. Uma coisa que vale a pena, eu vou ser repensante de você plantar, vou mostrar aqui para vocês, para vocês poderem entender. A semente da beterraba, ela é enorme, então o espaço ficou muito pequeno para ela. Pode observar que ela ficou bem vazada. A quantidade que veio um pacotinho foi muito pouco, então ficou bem pouquinho aqui no meu espaço, a mesma quantidade foi num pacotinho de repolho, tá? Então, por exemplo, alface, o espaço quento, que geralmente vende em quantidades maiores, você pode observar aí que a bandeja ficou bem cheia. E quem é que não prefere assim, hein? O que é que vocês vão precisar para fazer os seus micro-overse? Primeiro você vai fazer o furo, para poder fazer a drenagem da água, tá? Para não ficar água acumulada aqui e não ficar enchargada. Aquelas outras lá também estão furadas? Tá, sim. Todas estão furadas aqui no fundo. Ó, gente, não sei se dá para ver aí. Deixa eu ver mais. Aqui, isso. Todos aqui, ó. Tem vários furinhos aqui, tá bom? Beleza? Segue aí. Vamos lá. A gente vai adicionar aí um centímetro dessa terra preta. Eu vou adicionar aqui e depois eu vou mostrar apontando aí para vocês, tá certo? Aí aqui eu tenho um centímetro da nossa terra, tá? É bem no horômetro, pessoal. Não tem medidas exatas aqui, não, hein? Se não achou que tem um centímetro, já está bom, viu? E vou mostrar aqui também para vocês no potinho menor. Ó, uma coisa bem interessante é que ele vem com a tampinha, o potinho e a tampinha, tá certo? Na própria tampinha já dá para você fazer. A gente vai cultivar na plantinha. Se vocês observarem, ele tem aqui um dedo, um centímetro, que é o que a microverde precisa aí para poder se desenvolver. Eu vou plantar também nos potinhos menores para vocês verem que não tem dificuldade nenhuma aí de plantar os nossos microverdes, tá certo? O outro aqui é a parte de baixo, tá, gente? Da vasilhinha. Da vasilhinha de doce. A vasilhinha de doce. E aí você vai fazer o mesmo processo. Vai adicionar, lembrando que todas elas têm um furinho no fundo, tá? Um furinho não, né? Vários furinhos. Vários furinhos, verdade. Esses torrenzinhos, assim, malhezinhos, é bom você tirar para impedir aqui o desenvolvimento da sua flor, tá certo? E o que é que a gente vai agora é o próximo passo. Você vai escolher o que é que você vai plantar aí com os seus microverdes. Não estamos fazendo propaganda, tá, gente? Mas essa aqui é algumas que eu comprei também na casa de agropecuário. Vocês podem encontrar, tem de diversos preços, desde R$1 até R$5,00 aí. Vai depender do tamanho do pacote que você vai comprar. E aí vocês escolhem aí o que vocês querem consumir. Na descrição ou lá no nosso canal vai ter um post explicando o que eu posso plantar de microverdes e vocês dão uma parceidinha lá no nosso canal, tá certo? Nessa aqui eu irei plantar alface porque eu amo alface e coentro, sou apaixonada. Então eu vou plantar aí um coentro para vocês. Como é que vocês vão fazer esse plantio? Se vocês pararem para observar, a semente... Deixa eu falar aqui. A semente do alface ela é bem pequenininha e olha só um pontinho que eu peguei a quantidade que veio. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão estar aqui, ó, simplesmente soltando em cima dela. Quanto mais uniforme é que você espalhar, mais bonitinho vai ficar na hora que eles brotarem, né? Eu vou botar uma foto para vocês verem, não desse, mas um potinho de microverdes para você ver como fica um espetáculo quando ela é bem distribuída. Fica bem bonito. Aí, observem bem. Se você jogou aqui a sementinha e ficou um espaço em branco, não tem problema. Pode utilizar o dedo aí para poder espalhar as sementinhas, não tem problema algum, tá? E aí, logo após, vocês vão... E logo após que vocês plantarem, eles estarão aí borrifando. Outra coisa que a gente vai plantar é o coentro. É possível plantar coentro como microverdes? Sim, é possível. Isso aí é a semente do coentro. Isso aqui é a semente do coentro. O coentro é menor do que a alface e a semente é maior do que o da alface. É, isso mesmo. Tem diversos tamanhos aí de semente. Então, assim, tem sementes que a gente já consegue distinguir aí quando a gente vai comprar. Por exemplo, a beterraba. Eu não sei se todo mundo aqui já viu uma semente de beterraba, mas geralmente ela é maiorzinha e dentro de um caroço daquele nasce, germina três. Três folhinhas daquela. Mas não ocorre o processo de germinar as três de uma vez. Ela não germina uma, aí subiu, a planta tinha que crescer, ela ficou lá na ponta, ela já não tem mais como crescer porque ela não está recebendo terra ali para poder fixar e a planta crescer novamente. Pode ocorrer a oportunidade das duas ou três germinarem de uma vez só, tá? Mas é muito difícil, geralmente só vai germinar uma aí, tá pessoal? E aí, o coentro, vocês podem tanto comprar o pacotinho, que nessas casas de agropecuária vende bastante, assim a granel. Um pacotinho desse aqui eu paguei dois reais a quantidade de coentro que tem. Nós temos um canteiro, então nós utilizamos a maior parte dessa semente aqui no nosso canteiro. Em breve a gente vai estar mostrando vocês aí também no canal Nossa Horta aí no Quintal, tá certo galerinha? E é o mesmo processo que a gente fez aqui na Ofáce, a gente vai fazendo um coentro também. Num canteiro a gente afunda lá um centímetrozinho, afoga ali a terra, cobre com terra novamente e aí, pô, já nos microverdes não vai ser necessário. As sementes delas crescem muito rápido. Então você vai fazer o mesmo processo. No caso, essa semente ela é apropriada para microverdes? Qualquer semente pode ser usada para microverdes? Ó, existe aí algumas empresas que já fazem a venda específica lá com o nome para microverdes, mas você pode estar utilizando aí qualquer semente, tá? Dessas de hortaliça. Você vai ter, provavelmente, você vai ter um resultado melhor, principalmente se você não tiver experiência, se você comprar a semente que está lá especificada como microverde, tá bom? mas isso não impede de fazer o microverde com a semente comum, certo? A gente aqui, por exemplo, está usando uma semente comum para fazer o microverde. Nessa do coentro, pessoal, vocês não vão cobrir com dedinho não, tá pessoal? Vocês vão jogar só uma terrinha por cima porque eles gostam um pouquinho, tá? Para poder fixar melhor a semente, eles prestem muito rápido, até pela quantidade que eu coloquei para poder segurar melhor ele, tá? só vai assim, cobrir um pouquinho só mesmo para ele poder ganhar as suas raízes não ficarem tão fortes. E aí, o mesmo processo vocês irão fazer plantou, regou. E a rega, acontece todos os dias? Sim. Porque a quantidade de terra que está sendo adicionada aqui é muito pouca. Então, vento seca rápido, sol seca muito rápido. Então, assim, você precisa ter um certo cuidado com os microverdes. Eles são uns bebês, eles precisam de cuidados extremos, recém-nascidos. Então, você precisa regar diariamente, só olhando diariamente, tá colocando, não precisa ter sol direto, mas ali você tem um cantinho ali na casa que bate um solzinho ou a luz entrou, já é o suficiente, tá, gente? Mas o importante é todos os dias olhar e todos os dias regar, tá? E aí, entre 7 e 21 dias você já pode aí com a tesourinha e aí nós temos diversos tipos. Aqui, por exemplo, elas já estão com as sementinhas aqui de 6 centímetros e aí vocês vão utilizar. Segure aqui. Tá? E aí, como é que vocês vão fazer a colheita aí desses microverdes? Vocês vão segurar aqui pelo salinho, com cuidado, para não poder por muita terra, até porque depois vai ter que lavar e aí vai mais terra e dá mais trabalho, suja a pia, faz aquela bagunça. Então você pode limpar juntinho da raiz e cortar. E, Aline, como é que eu utilizo esses microverdes aqui? Deixa eu mostrar aqui para você o que eu colho lá. Vou colher um pouquinho de casa, tá? Para vocês poderem dar uma olhada. A linha é tão pequenininho, como é que eu vou utilizar isso aqui na minha cozinha, no meu dia a dia, por exemplo? Bem pequenininho, tá? Mas, gente, isso aqui é muito gostoso, muito gostoso mesmo. O valor nutricional é igualzinho tendo desenvolvido na sua fase adulta. Ou até mais, né? Porque está bem concentrado aí. Concentrado, verdade. E aí, como é que eu vou poder utilizar? Com o tomatinho, vou misturar aí, vai ficar como se ele estivesse picadinho. Fica uma delícia. Em salada, em sanduíche, o que vocês quiserem fazer. Vocês vão usar a criatividade de vocês. E uma coisa que é muito interessante, a cor, gente. A cor é algo fantástico. Você se apaixona pelas cores. São diversas cores aí para você poder explorar. Só a cor, Aline? Não. Eu, por exemplo, esses dias experimentei aqui o nosso microverde de beterraba. É possível? Claro que é. É uma beterraba, gente. O sabor da folha é igualzinho, idêntico quando ele está na fase adulta. E o bom é que você não vai poder esperar aí meses para poder colher aí os seus microverdes, né? Porque você já vai poder colher bem bebezinhos. Beleza? Esse foi o nosso vídeo inicial. Nós, mais uma vez, agradecemos ao canal Horta do Dia por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho dos nossos trabalhos diários com essas hortas em casa. Nós não somos profissionais da área. Nós somos apenas uma família que desejou ter esse tipo de alimento sempre cultivado do nosso lado. Vale ressaltar uma coisa aqui bem importante. Diversas coisas que tem aqui eu não suportava comer. Por exemplo, a couve. Eu não suportava nem olhar a folha do couve. Gente, hoje eu sou apaixonada por couve. É o couve fresquinho todos os dias na minha casa ali com aquela crocância ali perfeita. E é muito bom ter. Gente, vai lá no nosso canal. Corre lá e segue a gente todos os dias postamos um conteúdo diferente. Vai lá, segue a gente. Beleza? Tchau!